RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a associação de elementos em série e a associação de elementos em paralelo. Normalmente, a gente faz esses tipos de associação em um circuito elétrico. Por isso, é importante a gente saber que o circuito elétrico é um caminho fechado por onde circulam as cargas elétricas. Inclusive, quando as cargas elétricas estão em movimento, a gente tem uma corrente elétrica. Normalmente, a corrente elétrica vai circular um circuito elétrico levando energia desde a fonte de tensão até os diversos outros elementos que a gente tem no circuito, que pode ser, por exemplo, um resistor, um capacitor ou até mesmo um indutor. O legal é que a gente pode associar esses elementos em série ou em paralelo. Mas como exatamente isso funciona? Nesse exemplo que eu coloquei aqui para você, nós temos todos os elementos conectados um atrás do outro. Colocamos a fonte, depois o fio condutor no terminal positivo da fonte, depois o resistor, depois o indutor e depois o capacitor. Eu deixei a chave de fora aqui, por enquanto, para deixar o circuito sempre fechado, ok? Essa configuração é bem interessante, mas nem sempre é assim. A gente poderia colocar esses dispositivos conectados de uma outra forma. Por exemplo, a gente poderia colocar aqui a fonte, depois um fio em cada um dos terminais da fonte. Ao longo desses fios, a gente poderia conectar cada terminal dos elementos em cada um dos fios. Por exemplo, aqui um terminal do resistor e aqui o outro terminal. Aqui um terminal do indutor e aqui o outro terminal. Qual é a diferença entre essas duas configurações? Aqui no primeiro caso, nós temos o que chamamos de associação em série, pois os elementos estão associados em série. E aqui no segundo caso, nós temos o que chamamos de associação em paralelo, porque os elementos estão associados em paralelo. Eu acho que agora você deve ter ficado com algumas dúvidas, não é? Como assim associação em série? Como assim associação em paralelo? Para entender isso melhor, além de observar essas imagens, é importante que você saiba que na associação em série, nós temos apenas um caminho possível para a corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica vai percorrer todo o circuito sem precisar se dividir por outros caminhos. Olha nesse caso aqui. A corrente elétrica passa pela fonte, percorre o fio, atravessa o resistor, depois o indutor, depois o capacitor e depois volta a passar pela fonte novamente. Ou seja, ela não se dividiu por outros caminhos. Já na associação em paralelo, nós temos dois ou mais caminhos possíveis para a corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica, ao entrar em um nó, que é um ponto de junção de dois ou mais segmentos de fios, ela vai se dividir entre esses segmentos. Olha esse caso aqui. A corrente vem da fonte. Aí, quando chega aqui nesse ponto, temos dois caminhos. A corrente elétrica vai se dividir. Parte desce para o resistor e a outra parte continua vindo para cá, até chegar nesse outro ponto. Quando se divide novamente, parte desce para o indutor e a outra parte continua e vem aqui para atravessar o capacitor. Quando essas duas partes atravessam o indutor e o capacitor, elas voltam a se unir aqui nesse outro nó. Aí, essa corrente unida continua o seu caminho até chegar nesse outro nó aqui, em que ela se junta com a parte da corrente que atravessou o resistor. E assim, a corrente volta a ser a mesma antes de se dividir nos nós. Aí, ela continua o seu caminho, passa pela fonte e aí o ciclo se reinicia. Viu que, nesse caso, a corrente elétrica precisou se separar em alguns caminhos? Sempre que isso acontece, nós temos um circuito elétrico com uma associação em paralelo. Ah, uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei com você aqui que o circuito elétrico pode ser aberto ou fechado? A gente poderia ter isso aqui nesses dois casos também. Se a gente colocar uma chave aqui e uma outra chave aqui, nós podemos abrir ou fechar os dois circuitos. Mas eu quero fazer uma pequena observação na associação em paralelo. Se, por acaso, a gente colocasse uma chave aqui nessa última parte da associação, a gente ia abrir ou fechar apenas essa parte da associação, porque nessas outras partes a corrente elétrica continuaria atravessando esses elementos, porque nessas duas partes ainda teríamos um circuito elétrico fechado. Porém, aqui, onde está o capacitor, só teremos corrente elétrica passando por aqui quando a chave estiver conectando os dois pontos aqui do fio. Caso contrário, não teremos uma corrente elétrica. E, com isso, essa parte do circuito elétrico vai estar aberta, mas o restante vai estar fechado. Ah, tem outra coisa que a gente também pode aproveitar para conversar aqui, e que talvez você já tenha ouvido falar em diversos momentos, que é o curto-circuito. Mas o que é o curto-circuito? Bem, um dos cuidados mais importantes que devemos ter quando estamos trabalhando com o circuito elétrico é que não devemos sair conectando os fios condutores em qualquer lugar. Nunca faça isso, porque isso pode gerar algum acidente elétrico. Por exemplo, quando a gente liga um fio aos dois terminais de uma pilha ou de uma tomada, sem que tenha algum elemento entre os dois terminais da pilha, não teremos nada resistindo à corrente elétrica. Assim, nós vamos ter uma corrente elétrica muito, muito, mas muito alta. Isso pode acabar soltando faíscas ou até mesmo colocar fogo no circuito. Isso que nós fizemos aqui gerou o que nós chamamos de curto-circuito. O curto-circuito ocorre todas as vezes que a corrente elétrica corta o caminho entre dois pontos de um circuito. Por exemplo, vamos imaginar que aqui a gente tenha uma fonte. Aí, aqui entre os terminais da fonte, a gente coloca um resistor elétrico. Beleza, temos um circuito fechado e a corrente elétrica vai estar percorrendo o circuito elétrico tranquilamente e passando pelo resistor. Esse é um exemplo de um circuito ideal. Porém, se antes do resistor a gente colocar um pedaço de um fio até aqui desse outro lado do resistor, nós teremos um caminho alternativo para a corrente elétrica. Seria uma associação em paralelo se a gente tivesse outro elemento aqui nesse outro caminho, mas esse não é o caso. Na verdade, não temos nada que dificulte a passagem da corrente elétrica aqui. Aí, quando a corrente elétrica vier aqui pelo fio e chegar nesse nó, ela não vai querer passar pelo resistor. Ela vai querer passar pelo fio que não está gerando nenhuma resistência. Isso é ruim, porque além de não ter nenhuma corrente elétrica passando pelo resistor, a corrente elétrica vai ser muito alta e poderá provocar um acidente elétrico. Quando temos algo assim, dizemos que o resistor elétrico está em curto, porque a corrente elétrica está cortando o caminho e vindo aqui por esse outro fio, pelo fio que não tem nenhuma resistência. E aí, volta aqui para a pilha sem passar pelo resistor. Claro, a gente tem casos de curto-circuito que, embora não cause um acidente, ele vai inutilizar alguma parte do circuito. Olha esse caso aqui. Nós temos uma fonte, depois um resistor, depois outro resistor, mas nesse segundo resistor nós temos um fio conectando os dois terminais aqui do resistor. Aí, temos o fio voltando aqui para o outro terminal da fonte. Legal, a corrente vem, passa pelo primeiro resistor, que vai funcionar normalmente, mas aí, ao chegar aqui no nó, a corrente não vai passar pelo resistor, ela vai cortar o caminho e passar por esse fio que não apresenta nenhuma resistência. Depois, vem para cá e passa pela fonte novamente. Repare que, nesse caso, ainda temos uma resistência no circuito, então, a corrente elétrica não vai ser incrivelmente alta, mas, ainda assim, ela não vai passar pelo segundo resistor e, com isso, ele não vai funcionar. Sendo assim, o primeiro resistor não está em curto, ele está funcionando, mas o segundo resistor está em curto, aí ele não vai funcionar. Bem, meu amigo ou minha amiga, nessa aula nós conversamos sobre os tipos de circuitos elétricos e compreendemos algumas formas de que podemos conectar os elementos em um circuito elétrico. Além disso, a gente também aprendeu o que é um curto-circuito e que temos que tomar muito cuidado quando estamos conectando os fios e elementos em um circuito elétrico. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!